Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos lá galera, aqui o sofá maroto, não tem vaga não, velho Ih, caralho, todo mundo no rolê do sofá aqui Sofá no BF, caralho Cadê? Aperta essa porra aqui Deixa eu dar uma pilotada aí, Léo, deixa eu dar uma pilotada aí Olha lá, olha lá galera, olha que bagulho foda Cadê? Vamos, vamos, ó, ó, ó E aí galera, esse bagulho aqui Dando rolê de sofá, velho, que bagulho foda, mano Ih, tá no colo do metralha, tá sentando no cano do metralha, hein Que bagulho zoado, tio, que bagulho louco Olha lá galera, nós estamos aqui dando um rolezinho no sofá maroto aqui É só um funny moment do sofá aqui pra vocês Um sofá muito foda aqui que a galera colocou aqui no BF Não é hack, tá? Vai ter muita gente perguntando se isso aqui é hack, alguma coisa É do jogo, tá ligado? É do jogo aqui Tá aí o Léo Sniper e o Metralha Gamer aí, velho O canal dos caras vai ficar na descrição aí Nesse rolê insano aqui de sofá aqui, ó, pela cidade Ó, que quebradinha louca Porque aqui o bagulho é louco, velho Fala aí Ah, o Léo tá sentado no... Eita porra, vai morrer O Léo tá sentado no colo do metralha, velho Que bagulho bacana, hein, velho Ó E o meu boneco tá batendo punheta ali, velho Olha lá A mão dele em cima do saco Ih, caralho A gente tá vendo a... A gente tá vendo o Emanuele aqui Então é isso, galera É só isso que eu queria trazer pra vocês Gostou? Deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação O canal dos manos vão estar aí na descrição Não esquece de dar aquela bela olhada, certo? E aí, rolezinho de sofá pra vocês Valeu, falou, fui Forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui E aí